Olá pessoal, curte o canal Dicas e Pescas, sabem muito bem que o canal Dicas e Pescas é um programa voltado para dicas, ensinamentos para pescadores, também a gente faz muita pescaria aqui, mas também é um canal principalmente de informação. A informação que eu vou trazer hoje não é muito legal, ficamos sabendo uma catástrofe com mortes de muitos peixes pintados, caixaras, enfim, que aconteceu lá no Amazonas, o local foi o rio Taquari, ponto coronal, próximo ao barranco vermelho, descendo o Pantanal próximo ao rio Coxim, na cidade de Coxim. Fazendeiros aí fecharam a baía, ilharam os peixes como se ficassem cativeiros. Então as imagens mostradas aqui são do nosso amigo Mr. M, que está fazendo uma pescaria lá, uma matéria e passou para a minha informação, para vocês terem uma ideia do que aconteceu com os peixes lá, tá? Então, fiquem com as imagens aí. Fiquem com as imagens aí. Ó, vai de espiragem aqui, está torto, pico. Vamos para a minha música. Vamos lá. 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 Isso acaba, né? Isso não tem como não acabar mesmo. Tem como aproveitar. Olha só o urubu comendo. Olha o tamanho daqui. Olha isso aqui. Vai morrer. Olha o outro pintadinho aqui. Vou contar isso aí. Olha. Olha. Tudo morto. Olha. Tem nem jeito de aproveitar nada. Olha a situação desse aí. Olha. Olha. Olha o tamanho desse daqui. Olha. É pra acabar, né? Bom, galera. Olha. 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 Agradecer até a fiscalização pelo empenho. Olha. 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 a todos. Tchau, tchau.